Bom pessoal, boa tarde. Eu vou apresentar rapidinho o Adessu para vocês, quem somos nós, né? Bom, então o Adessu é o Instituto do Estado do Instituto do Sul. A nossa missão é incentivar o desenvolvimento econômico do Estado. A gente trabalha há mais de 20 anos com alunos de financeria para incentivar o sistema produtivo. Nesse ano, em 2022, é um muito especial que nós estamos envolvendo 10 anos no fomento de informação. O apoio das empresas inovadoras e das startups. O Adessu foi um desses últimos 10 anos de desenvolver uma série de produtos para incentivar o surgimento de startups e inovação do Estado. Seja através das linhas de suprimentação econômica, muito em parceria com a FNEP. A FNEP foi sempre um grande apoiador do Adessu nesse caminho de incentivo à inovação, né? Junto com a FATERES, o CEDARIA, a REGIMP, o Adessu captou dinheiro junto com a FNEP para fazer as antigas promessões do CEDER, a primeira e segunda do CEDER-RS, e a primeira e segunda do CEDER-RS, e a primeira e segunda do CEDER-RS, o Tecnova. Quando a gente fala de acordo de inovação, sempre é bom entender essa linha de vida de uma startup ou uma empresa inovadora, uma empresa inovadora, que ela está testando o produto para ser uma solução. Para cada etapa que essa empresa está, existe um tipo de fã, um tipo de programa que tem mais fit com a sua necessidade. Então, nas primeiras etapas, o Adessu sempre, em parceria, trabalha com o surgimento de ideias, com o surgimento de inovação, com essas fundas não responsáveis, né? Trazendo esse recurso para o Rio Grande do Sul. Também, quando a startup começa, tem um pouco mais de fração, ela começa a ter vendas, o Adessu oferece os fundos de investimento, né? Como é que o Adessu trabalha? Ele traz fundos de investimento do Brasil para operarem aqui no Rio Grande do Sul. Até hoje, a gente trouxe cinco fundos de investimento nesses últimos dez anos, e tem mais dois fundos que estão para se lançar nas próximas semanas. Então, a gente vai completar sete fundos de investimento no Rio Grande do Sul. E quando a empresa já é uma empresa um pouco mais inovadora, daí a gente usa outros recursos, o recurso mais tradicional, que o Adessu sempre utilizou, que são as minhas de créditos subsidiárias. Tanto fundi em FINEP, como fundi em PLDS. O que que aconteceu? Nos tempos da Crédito Persegando, foi muito instigado a criar um produto um pouco diferencial, sendo um emprego do crédito entre os problemas de aceleração e o crédito adicional. Essa provocação até veio pelo Pedro, lembrava que a gente fez uma reunião aqui, e o Pedro falou que tem uma startup aqui que já tem faturamento, e que ela poderia pegar o meu crédito. Então, a gente foi lá, estudou um pouco, e nós estamos lançando hoje esse programa de aceleração da sua startup, que é uma parceria com uma série de instituições, que a gente convergou, para realizar esse crédito para as startups e um modelo de receita de corrente.